Submarino Seram que minha casa caiu, fizeram de tudo pra tentar me derrubar Mas com persistência e muita fé em Deus, o tempo se passou e veja como o bonde Parece de bordão de ouro, nós já vai pra pista, são mais melhores que o bonde Patrocina, festinha louca, todo mundo desandado, tocaria ou as outras quatro Tô lançado, tem que recorrer de rua, fichando na taça, o estendação Porque o nosso bonde gastar, fala de mim mas eu sei que é meu fã Comenta minha foto no Facebook e no Instagram Para a noite aqui não vai, rua do ar, ponte é noite, meu dia Não se assuste, tenha medo, nada é digno, mulher que respeito Eu só como o bonde Eu bonde, tá me ué, eu bonde, tá me ué É o jogo de produção, tá doi, é isso, eu vivo e na pura, eu matou Eu bonde, tá me ué, eu bonde, tá me ué É o jogo de produção, tá me ué, é isso, eu vivo e na pura, eu não quero desandar Eu sou um aguai, eu vou patrocinar Labrou, fechou, enterrou É